várias né várias então pode falar pode falar não é que eu ia mudar um pouco de assunto pode mudar mano cara eu queria ser eu tô curioso como que é agora seu Douglas na internet porra mano essa aí libertador velho é mesmo é de verdade porque eu sei que você sofria com isso de verdade tá ligado a gente tem já falou disso várias vezes tipo mas a máscara não aguenta eu não tava aguentando é assim eu amo ela eu até fico e rapaz derrubou uma tranquilo que eu montei tá bom então aí o que que acontece se um dia eu encontrar sua rato borrachudo dá um abraço nele me deu tudo que eu tenho hoje tá me dando mais ainda é um personagem bom entendeu e cara mas assim hoje não posso chorar mas eu posso chorar eu choro para caralho aí esse lance de falar quem sou eu tenho mérito no que eu tô fazendo hoje e por cara é gratificante demais eu ainda não sei o que que é por exemplo ser que eu não sei reconhecer nem evento e ir na rua ela é mais ou menos eu até fui reconhecendo na rua eu fiquei boladão que na maioria das vezes eu ignorava né caralho vamos tomar no cu me reconhecer mas aí depois eu vou com ela tá com os dois cachorros na rua me reconheceram então esse lance de ti tu tava falando de te reconhecer eu lembro de uma vez que eu tava contigo numa cxp eu acho e aí tu tava esse e era vantagem então andava nos eventos lá nego não se ligava pior que assim ele a gente tinha vezes que tava assim a galera assim volta do da gente tal e aí o rato passava de longe e aí cara tranquilo caralho que filha da porra fazer isso direto na bgs os cara no palco ou tirando foto não tô conseguindo andar valeu falou fui mano na bgs eu não andava com segurança pois é né a tem que ir no stand da Ubisoft para o stand da Microsoft vou mandar quatro segurança e os cara no rádio eu falei não precisa não porra vou mandar no caralho ah como assim calma aí tirava o blazer mano já ficava tava civil botava dentro da mochila e andando conversando com cara na moralzinha chegava lá montava mas então nesse nesse evento que eu tava contigo a gente tava andando e aí veio um moleque falou assim caralho tu não é rato borrachuda tu não pô sou não aí o moleque não é sim porra é sim mas como é que ele sabe como é que tinha um de mulher que já tinha visto a cara vazou aonde essa porra minha cara era vazada para caralho já mano é o problema é que tinha muitas caras vazadas também ninguém sabia qual era ninguém sabia o que que era o original de verdade os caras chutavam os caras diferentes tu os caras famosos que o nego chutava coisa mais comum é carnaval do nada o rato borrachuda em Minas e ele em casa tomando sorvete rato dorime teve esse ano boladão mano no rio e são paulo porra então esse que é legal mas posso vender franquia do rato já pensou verdade dá para fazer umas festas dá para fazer umas festas de teatro lembra aquele cara que tava fazendo cover de lucas neto pode ter o cover do rato borrachuda como era o nome era não sei o que artista bruce o artista lembra de tudo isso que ele faz cosplay cosplay não cover de uma porrada de coisa só que assim é tudo a mesma cara é muito engraçado cara aí quando ele vira lucas neto ele tá com um boné com uma mexinha loura que assim ele passa uma porra de um pó na cara ficar branco para caralho que ele ele é mais ou menos da minha cor tá ligado ele passa uma porra ficar muito branco aí tu fica caralho que bagulho assustador tá ligado pois é tem uns caras que curte 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 aí tem essa parada mas no evento por exemplo quando o cara me reconhecia no evento falava você é um rato borrachuda não mano só a gente dele os caras acreditavam ah pô foi mal então hoje infelizmente você tá vendo isso meu amigo foi de brado você foi de brado entendeu mas depois de um tempo cara até por exemplo na última BGS tá de boa não calma aí o maluco não vou respeitar vou respeitar só trocava ideia ali para realmente o pé mano então meio que você foi acostumando a cara galera entendeu e só que eu sempre tive esse medo de tirar a máscara tiro no pé e aconteceu o que aconteceu e cara ali eu tive oportunidade de sabe dar o split na minha vida como que foi essa decisão mano você você tomou a decisão de se revelar como Douglas por causa que rolou esse ameaça o seu canal ou você você já tava querendo e isso ia fazer eu sempre querendo tava desde 2015 eu sempre quis que eu acho que era uma nova fase da minha vida só que eu posterguei aí eu me acomodei também que você acomodado tá lá tá rendendo tá legal você tá tendo seu trabalho e tal mas o que que acontece aconteceu negócio do canal que é mais do que público isso porra ia perder o canal ali eu não tinha nada além do canal na real eu continuo sem nada além dos meus canais entendeu eu falei fodeu braço caralho o que que eu vou fazer mano e a parada era bem séria aí eu fui e criei o outro canal e cara aqui eu vou eu já tava fazendo algumas coisas na 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 tweet com a máscara de com vídeos só para ficar mais confortável e ali eu fiz aquele vídeo só que cara não adianta quando eu tô com essa merda aqui praticamente eu sou outra pessoa e sem ela sou eu então porra nome perfeito caralho eu sou Douglas entendeu e ali rolou o split foi o público que dividiu não fui eu se eu fosse fazer isso antes eu teria que sabe botar o pau na mesa falar é assim não o público decidiu então eu falei cara eu acho que chegou a hora real 2020 acho que chegou a uma hora deu vir como personalidade pública e ponto então a gente foi resolver eu não queria fazer ali naquele momento do problema do canal resolver o problema do canal eu falei cara agora eu vou trabalhar de uma forma mais confortável para poder fazer isso porque eu tinha outro canal que tinha que chegou a um milhão de inscritos em 10 dias sim foi absurdo queria levantar aquilo porra não podia perder aquilo começar a contar história em mim e tal só que eu porra tá na hora da pessoa ver que eu não sabe eu tenho nariz que eu sei sorrir que eu tô me choro que eu faço umas careta louca entendeu nem cara você tem ideia ouvir tanto meu rosto na primeira semana que eu vi feições faciais que eu não tinha ideia que eu sabia fazer porque eu não fico me olhando no espelho direto então tem umas cara louca que eu falei cara cara sou eu e eu mano é muito estranho é muito estranho isso você tá acostumado eu não tô acostumado pois é né tu viu o teu trabalho que tu sempre viu era sempre de mágica sempre de máscara então tipo foi um choque mas cara tá me fazendo muito bem porque eu posso ser eu entendeu então eu tô meio que de me redescobrindo e para fazer conteúdo então que meu canal tá sem rumo eu não sei às vezes o que postar porque porra vou falar disso vou falar aqui eu tenho tanta coisa para falar brother tanta coisa para falar mas a gente tem que ser uma linha porque a gente sabe como é que eu tô falando é então tem que seguir uma linha formato um formato entendeu então mas eu tô meio que me guiando com o meu público eu vejo como é o feedback nas lá e porra isso aqui eu acho que dá certo nos vídeos aí não dá tentativa e erro mas tu sentiu diferença vamos lá falando assim um troço bem básico sentiu diferença na visualização a esse negócio jogou tudo lá em cima né tá então estamos no momento alto só que eu já passei por altos e baixos altos de novo entendeu graças a deus nunca caí roletano então eu sei manter porra é 10 mais 10 anos de canal né brother tem que saber de qualquer coisa o ratão volta ele ali ó não o ratão não tem canal do ratão é só eu continuo postando vídeo lá então os vídeo mais técnico precisa ter de meio que o cara porra trouxe o presente para você irmã né caralho aqui mano na real isso aqui foi o Douglas fez o carinho mano tá fiz ontem foi o Douglas tá porra terceira vez que eu vim aqui eu falei cara tem que levar alguma coisa para os caras eu falei porra tem que levar alguma coisa para os caras até que enfim ele se tocou até que ele se tocou a visita não leva o cara traga maconha para mim